Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre como ficará o desconto do INSS após a reforma da Previdência Social. A reforma da Previdência Social aprovada nesta última terça-feira dia 22 de outubro de 2019. Muda também o valor das contribuições previdenciárias pagas pelos trabalhadores ao INSS. As mudanças na contribuição deverão entrar em vigor em quatro meses no salário de fevereiro de 2020, que é pago no mês de março. Essas alterações entrarão em vigor daqui a quatro meses. Vejam que se a promulgação for aprovada em novembro, as mudanças valerão para o mês seguinte. A nova fórmula de contribuição vai reduzir em quase R$ 45,00 o valor que alguns trabalhadores pagam. Esse é o caso dos trabalhadores que ganham até R$ 3.000,00 por mês. Por outro lado, quem ganha R$ 5.839,45, que é o teto do INSS, ou tem um salário superior a isso, irá pagar R$ 40,21 a mais. As alterações são em comparação à tabela atual de contribuição. Vejam que hoje há três faixas de contribuição. Quem ganha até R$ 1.751,81, contribui com 8% do salário para o INSS, ou seja, até R$ 140,14. Os trabalhadores que recebem de R$ 1.751,82, a R$ 2.919,42, contribuem com 9%, ou seja, R$ 262,77 no máximo. Para quem ganha mais do que isso, contribui com 11%, mas a incidência da alíquota é limitada ao teto previdenciário. Vejam que mesmo se o trabalhador receber mais de R$ 5.839,45, paga 11% de alíquota sobre este valor, que hoje equivale a R$ 642,34. As empresas contribuem com 20% sobre a folha de pagamentos. Vejam que a reforma da Previdência Social cria uma nova tabela de contribuição para o trabalhador. Vamos ver. Quem ganha até um salário mínimo contribuirá com 7,5%. A partir deste piso e até R$ 2.000,00, a contribuição será de 7,5% a 8,25%. Na faixa seguinte, de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00, a incidência será de 8,25% a 9,5%. E a faixa seguinte, de R$ 3.001,00 até o teto previdenciário, a alíquota será de 9,5% a 11,69%. Com a nova faixa, praticamente todas as contribuições dos trabalhadores serão afetadas. Para alguns trabalhadores a diferença será de centavos e para outros pode chegar a R$ 40,00. Então, com a aprovação da reforma da Previdência Social muda a forma de descontos do INSS no salário. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. O que é o próximo vídeo?